Oi meninas, hoje eu vim fazer essa maquiagem aqui em tons de roxo e lilás, tá? Na verdade eu fiz essa make porque muita gente fala assim, ah mas roxo, é estranho fazer maquiagem com roxo porque é mais pra Halloween ou então quando a gente faz parece que levou um soco no olho, né? E eu vim mostrar que não é assim, gente, dá pra fazer uma maquiagem legal com essas cores, são lindas, tá? Então elas não precisam ser só usadas pra Halloween, tá? Então dá pra fazer uma make muito bonita com esses tons e eu vim mostrar pra vocês a minha opção. Se você quer aprender como que faz é só continuar assistindo. Então meninas, eu vou começar aplicando a base de sombra da NYX, tá? Em toda a pálpebra e rente a sobrancelha e um pouquinho aqui embaixo também, porque vai vir sombra, tá? Você pode usar o potencializador que você tem aí em casa. Esse aqui é aquele da cor da pele, ó. Gosto muito dele, ele é excelente. Pra make de hoje, a gente vai usar a paleta de 88 cores mate, tá? É... que é essa aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Essa aqui. Ela é linda, gente. Eu adoro essa paleta, tá? Eu vou começar, então, aplicando essa sombra aqui, ó. É a segunda da quarta fileira, tá? É um roxinho bem apagadinho, eu diria. Então eu vou pegar ele, tá? E eu vou depositar com cuidado no comecinho da minha pálpebra, bem aqui nessa entradinha, tá? Ele tem uma cor muito bonita. Aí agora, eu vou pegar essa sombra aqui, ó. Na mesma fileira desse roxinho, é a quarta cor, do lado do coral. Eu vou pegar ela e vou aplicar aqui no meio da pálpebra, ó. Já misturando com esse roxo, tá, gente? Pra já fazer aquele esfumado bonito. Sabe? Mesclar mesmo as cores. Continuando ainda na mesma fileira, tá, gente? A gente pegou essa sombra, agora a gente vai pegar a de cima, tá? Que é um roxo um pouquinho mais escuro e um pouquinho mais vivo também, tá? E a gente vai aplicar aqui nesse finalzinho que ficou sem sombra. Pode ser até com o mesmo pincel, tá? Não precisa mudar. E, ó. Agora, eu vou usar uma sombra que é fora da paleta, tá? Que é essa aqui da Marquei. É a Expresso, tá? Ela tá toda quebradinha, gente. Olha só que dó. E eu vou pegar ela pra começar a fazer uma base do cantinho, tá? Eu gosto de passar uma sombrinha pra fazer uma base ali. Então, ó. Eu vou vir com ela aqui, ó. Bem aqui nesse cantinho. Tá? E aí você já vai dando mais ou menos o formato que você quer com ela. Pronto, meninas. Esfumei esse marrom aqui no cantinho. E agora, eu vou voltar com a paleta e vou pegar o preto, tá? Só que assim, é bem pouquinho. E eu vou passar por cima desse marrom. E assim, gente. Esse preto, ele não é totalmente preto, sabe? Não é aquele preto forte, forte. Então, eu apliquei o preto aqui e eu vou voltar esfumando ele. Bem esfumadinho. Bem esfumadinho. Feito isso, gente, eu vou usar uma sombra agora que é pra ajudar a esfumar melhor esse preto. Que é essa aqui, ó. É um tomzinho champanhe, assim, uma cor meio caramelo. Então, você usa uma sombra parecida aí que você tenha. Ela só vai ajudar você a esfumar esse preto aqui. Então, agora, meninas, eu vou usar uma sombra pra iluminar, tá? Eu vou usar da paleta também. Essa aqui, ó. Tá? Eu gosto muito dela pra iluminar. Ela tá até bem usadinha já. Eu vou pegar ela. E eu vou iluminar. O que já vai aliviar um pouco, já, essa marcação aqui, tá? Agora, com essa mesma sombra, eu vou iluminar o cantinho, tá? Bem pouquinho aqui, ó. Só pra dar uma... Um charme. Agora, a gente vai passar as sombras aqui embaixo. A gente vai fazer, basicamente, na mesma ordem que nós usamos as cores em cima. Vou começar com aquele primeiro roxinho que eu passei, tá? Vou pegar ele e vou aplicar aqui. Na mesma ordem, gente. Segunda cor, eu venho. Faço a mesma coisa. Eu continuo esse traço aqui embaixo. Essa segunda cor, tá, ó. Assim, ó. E com a terceira cor, aquele roxo mais vibrante, a gente finaliza aqui, ó. Aí agora, meninas, eu vou delinear, tá? O que eu vou fazer? Eu vou usar uma sombra preta. Essa sombra mesmo da paleta. E vou delinear bem rente aos cílios, tá? Se vocês verem, tá bem fininho o traço. Quase imperceptível. Não puxei gatinho, não fiz nada demais. É um traço bem fininho mesmo. Só pra dar... Dá um charme, assim. Porque se você deixar sem nada, fica estranho. É... Mas se você preferir puxar o gatinho, pode puxar. Eu tô até fazendo com a sombra, porque com o delineador ia ficar bem mais evidente esse traço. E eu não quero. É só um detalhezinho mesmo. Então eu vou delinear, vou passar rímel e já volto, tá? Voltei, meninas. E a maquiagem fica assim. Olha. Fica bem legal, tá? O blush que eu tô usando é o Strawberry Queen. Queen, da Marquei. Esse aqui. Eu vou deixar o nome lá no blog. Tá caindo tudo aqui, gente. Usei a máscara The Falsies. Por cima do blush da Marquei, eu passei esse aqui da Fenza, tá? É o 03. Vocês encontram lá na loja Makeup Sia. Ele é bem bonito. Na boca, eu estou usando o batom Navy, da Tracta. Que é um cor de boca. Muito bonito. Tô usando ele muito, muito, muito. E por cima eu passei esse gloss da NYX, que é o Baby Pink. Também da loja Makeup Sia. Na verdade, a maioria dos produtos que eu usei, vocês encontram lá na loja. Então vale a pena vocês irem lá conhecer a loja. Pra quem ainda não conhece. Pra quem já conhece, dá uma conferida nas novidades, tá? E lá no blog eu vou deixar a lista de todos os produtos com o nome, cor certinho. Pra quem quiser, tiver interesse em algum produto específico, é só ir lá conferir. de adiolux.com E é isso, meninas. Eu espero que vocês tenham gostado dessa maquiagem, tá? Super fácil, super rápida. E ao mesmo tempo fica bonita, elegante, enfim. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até o próximo tutorial. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.